Vamos pescar pessoal, beleza? Acabamos de chegar naquela represinha da tilapa bruta Vamos servar aqui agora Vamos fazer uma pescaria top pra vocês aí Se Deus quiser vamos tirar uma tilapa bruta pra vocês aí Então se inscreve no canal Vamos pescar! Pessoal, a primeira tilapa Tô caindo aí Eu não posso passar agora Pessoal Olha a cor dessa tilapa Olha que tilapa bonita pessoal Já tá com força Olha a tilapa bonita pessoal Tilapa da barriga vermelha Top hein? Essa é a primeira brutinha aí Vamos em busca das bocudas aí Beleza? Se inscreve aí galera Vamos buscar mais aí pra vocês Que tilapão galera Eita galera Demorou pessoal Mas saiu a bruta Demorou Mas saiu aquela brutinha aí pra vocês Deixa aquele like galera Se inscreve no canal aí E vamos pescar galera E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.